Olá, bem-vindos à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é um lugar para se conectar com Deus e servir ao próximo. Nossos encontros são experiências reais com Cristo e sua verdade, onde buscamos ser cada dia mais parecidos com aquele que nos criou. Quer ficar por dentro dos nossos projetos e não perder nada, nenhum evento, nenhuma mensagem? Segue a gente no Instagram e se inscreve no nosso canal no YouTube. Fica aí, que a nossa programação começa em instantes. E lembre-se, somos porque Ele é. Como é bom estar aqui, como é bom reencontrar muitos de vocês e como é bom falar sobre o nosso Deus. Eu tinha preparado, a Nassa ontem me mandou uma mensagem, Cristo é um tema de amanhã. Eu tinha uma ideia do tema e eu... Na verdade, não é que não faça sentido o tema que eu passei para ela. Tudo se resume a seguir a Cristo. Mas eu acabei mudando o foco e acredito que seja por causa do Espírito Santo. Tem um texto que eu gosto muito e eu gostaria de passar para vocês esse conselho que eu já li. É um conselho, talvez, muita que já conheça esse conselho. Diz assim, nos faria bem passar diariamente uma hora a refletir sobre a vida de Jesus. Talvez a gente deveria passar, pegar uma hora do dia para refletir sobre a vida de Jesus. Deveríamos tomá-la ponto por ponto. O ideal é a gente pegar a Bíblia mesmo, pegar detalhes, né? E deixar que a imaginação se apodere daquilo que a gente está lendo e tentar imaginar aquela cena, especialmente as finais. As cenas finais. E... Gostaria de abrir com vocês a bíblia então em João, particularmente, que é o meu evangelho. Deus, Marcos, Lucas e João é o meu evangelho preferido. Apesar de ele ser muito teológico, ao mesmo tempo ele é muito pessoal. E... Vamos começar então no capítulo 14. Um texto que tem tudo a ver com o hino que a gente acabou de cantar. Verso 1. Não se turbe o vosso coração Quem tem, souber de coro, quem quiser, pode até acompanhar em voz alta. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também. É... Primeira vez que eu decorei esse texto foi por causa dos desbravadores. Desbravadores, para quem não sabe é um clube tipo escoteiros mas que fazem parte da igreja adventista e que além da parte de atividades de campo e tudo mais também tem uma parte espiritual e fazia parte de um dos requisitos da classe de amigo esse texto. João 14, de 1 a 3. Mas se a gente continuar se a gente continuar no verso 4 ele diz assim E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Qual era o contexto dessa conversa? É justamente no que a gente está falando. Estamos nos últimos dias de Jesus na Terra. as últimas conversas dele entre as últimas conversas que ele teve com os discípulos. Né, Miguel? Não, chamei de Miguel. Não é Miguel. É o quê? Gabriel. Ah, é o próximo. Ih, será que é... Estou profetizando, hein? Ele riu, ó. Ele riu, né, seu safado? Então, Biel já concordou aqui comigo. Ele era uma das últimas conversas. Então, ele estava conversando e ele já estava falando aqui, olha E vocês sabeis o caminho para onde eu vou? Aí Tomé que era o cara mais desconfiado deles falou Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? A gente não sabe nem o destino. Como é que a gente vai saber para onde o Senhor vai? Respondeu-lhe Jesus. Jesus tinha umas respostas absolutamente nada ortodoxas, né? Ele falou Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas últimas conversas que Jesus teve com os discípulos elas foram acredito eu as mais marcantes. Porque pensa bem eu não sei quantas pessoas já perderam entes queridos mas não marca muito os últimos momentos que você teve com aquela pessoa não marca muito as últimas conversas as últimas frases não é assim? Isso marcou muito e eu tenho uma prova para vocês eu não vou ler não mas se você for em atos você vai descobrir que os cristãos no começo eles eram chamados de seguidores do caminho Paulo fala que ele pediu autorização cartas para ir perseguir os seguidores do caminho tem vários textos Atos quem escreveu foi Lucas narrando muito do começo da obra dos apóstolos muito do que Atos do que o Paulo fez e ele frisa muitas vezes ele descreve como os cristãos como sendo seguidores do caminho Por quê? Porque Jesus o tempo antes de morrer falou que ele era o caminho Então essa tem tudo a ver o hino eu estava cantando eu estava pensando nesse Jesus falando olha eu vou embora mas eu vou voltar eu vou embora mas eu vou voltar eles não entenderam direito tanto é que quando Jesus morreu eles ficaram perdidaços completamente perdida mas eu quero ainda ter com vocês nesse trecho nessa parte dessa conversa com Jesus vamos ficar nessa conversa com Jesus vamos voltar só um pouquinho a gente está no capítulo 14 vamos voltar para o começo do 13 que ainda é essa mesma conversa a conversa não começou no capítulo 14 a história toda vai começando no 13 olha o que acontece no 13 no 13 eles tinham ido para Jerusalém está certo? porque eles não moravam em Jerusalém discípulos apesar de serem faltando a palavra itinerantes ficavam de cidade em cidade pregando o evangelho e tudo mais mas a sede deles era onde? a farnaum exatamente era a sede onde os discípulos ficavam e eles agora estavam indo para Jerusalém porque Jerusalém era na Judéia farnaum era na Galiléia eles estavam indo para Jerusalém por quê? por causa de uma festa eles iam todo o povo de Israel ia para Jerusalém para as festas anuais e eles estavam indo para a Páscoa comemorar a Páscoa e eles estavam chegando lá então vamos lá 13 verso 1 olha na falta de menino chega mais ainda mais bebê ainda vamos lá sejam bem-vindos agora é uma menina para dar uma fazer mais leveza vamos lá ora antes da festa da Páscoa sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim então nessa introdução já está falando o seguinte olha tudo que você vai ler aqui sobre Jesus Jesus não estava focado nele ele estava focado nos seus especificamente agora você vai ver algumas atitudes de Jesus que ele estava direcionando para os discípulos por quê? porque os discípulos iam dar continuidade ao que Jesus tinha começado Jesus não terminou uma obra aqui Jesus começou uma obra aqui tá certo? então ele vamos lá continuando durante a ceia tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes filho de Simão que traísse Jesus sabendo este Jesus que o Pai tudo confiara as suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus levantou-se da ceia tirou a vestimenta de cima que era a túnica tomando uma toalha singiu-se dela e depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar e a enxugar-los com a toalha com que estava singida eu não vou dar muitos detalhes aqui o tema não é o lava-pés mas o importante é que a gente lembrar que esse ato foi de extrema humildade de Jesus quem fazia isso eram os escravos as pessoas os livres não faziam isso uns aos outros quem lavava os pés dos outros eram os escravos tá certo? então Jesus ao fazer isso ele se humilhou e eu quero pegar uma outra uma outra uma outra metáfora aqui com vocês quem tem cachorro aqui? só gente boa aqui nesse inferno vocês quando o cachorro ele quer mostrar submissão o que que ele faz? vamos ver se vocês manjam de cachorro ou se vocês só tem cachorro que é? eu gosto eu adoro saber a opinião da cacá olha aí cacá manja não sei se vocês sabem cacá manja põe a barriga pra cima e por que isso? porque o cão a barriga é a parte mais frágil dele tá certo? então se ali ele for mordido alguma coisa o ferimento vai ser fatal quando ele faz isso ele tá mostrando que ele se rendeu então ele tá mostrando submissão tá certo? como é que o homem demonstra submissão? é mostrando a barriga? qual é o gestual do homem ao mostrar submissão pra um outro ele se curva por quê? qual é a parte do corpo mais importante do homem? é a cabeça quando nós nos curvamos a gente tá falando olha eu tô me expondo a você por quê? eu tô curvado você me der uma paulada que eu morro vou perder o órgão mais importante que eu tenho tá certo? a cardiologista ali tá falando que o órgão mais importante é o coração Suelen você não conhece o marido que você tem não, hein? não abre essa discussão não abre entendeu? eu fico imaginando as pessoas que não conhecem o contexto estão perdidas depois a gente explica pra vocês então é aí o que que acontece Jesus então olha a posição que Jesus ele pra lavar os pés o que ele tinha que fazer? ele tinha que se curvar ele estava numa posição de submissão também de humilhação ele estava se expondo porque quando a gente se humilha eu não tô falando humilhar no sentido pejorativo eu tô falando no sentido quando a gente se humilha a gente se expõe não é? você está abrindo porta pra pessoa então Jesus ele estava falando olha eu estou aqui me expondo a gente vai voltar nesse assunto aqui se a gente seguir a gente vai ver uma outra coisa aqui no capítulo 13 verso 34 e 35 13 34 e 35 vão ficando aí nesse em João tá? a gente não vai sair dessa sequência aí não 13 34 35 ele fala assim novo mandamento vos dou e vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei e também vos ameis uns aos outros então eu te dou um mandamento você ame ao seu ao seu vizinho aqui vocês são discípulos olha Pedro ame João ame Natanael vocês se amem uns aos outros como eu amei vocês e como é que eu amei vocês? ao ponto de que? de me expor ao ponto de me expor de me humilhar não foi assim que Jesus amou os discípulos? o que que ele fez? ele se expôs total ele se colocou no lugar de um escravo se expôs se curvou e lavou os pés deles verso 35 nisto conhecerão todos que sois meus discípulos isto é qual a característica que todos veriam uma das características que todos veriam e identificariam esses daí são seguidores do caminho se tiverdes amor uns com os outros mas não é um amor nominal é o amor que Jesus identificou na frase anterior amar como eu vos amei não é qualquer amor não é o amor que você escolheu ter não sei se vocês estão entendendo não, mas eu amo fulano de tal não é assim é eu amo fulano de tal como como Jesus é fácil é fácil é fácil gente a gente por enquanto está falando só de nós cristãos mas vamos pensar só em nós cristãos você agora agora você consegue pensar em algum cristão que você não se exporia você não se curvaria para lavar o pé dele nem literalmente nem simbolicamente não tem ninguém quando eu falo se expor gente é por exemplo chegar para a pessoa e pedir perdão isso é ou não você se expor você se curvar e mostrar a tua fragilidade é ou não é é ou não você chegar para uma pessoa que de repente a relação está meio balançada seja no trabalho e está criando um ambiente meio estranho com você seja em qualquer lugar e chegar para a pessoa e se expor falar assim olha eu não sei se eu fiz alguma coisa que te magoou mas se eu fiz eu queria pedir perdão isso é ou não se expor Jesus está falando que aquele povo que se caracteriza como o dele ia ser conhecido por ser assim mas essa pessoa ela não faria isso para preservar porque eu não estou falando de ambiente corporativo o Diego nem está aqui né é porque o meu amigo Diego adora essa coisa de ambiente corporativo e tal mas espero que ele esteja assistindo mas eu não estou falando para preservar o ambiente corporativo eu estou falando para você ser seguidor do caminho para você ser identificado como seguidor do caminho como seguidor de Cristo João 14 verso 15 a gente acabou acabou de ler que ele deu um novo mandamento que é amar os outros como ele os amou e olha o que ele fala no verso 15 do capítulo 14 se me amais guardareis os meus mandamentos você me ama então me obedeça isso não é um bate pronto não tá gente aí eu amo Jesus pronto já estou fazendo isso automaticamente não é isso mas é ao mesmo tempo você não admitir estar em paz consigo mesmo quanto não tentar alcançar isso é você parar e pensar assim eu não consigo amar aquela pessoa como Jesus me ama só que eu não posso me acomodar isso está errado eu estou errado eu não posso ser assim isso não é ser cristão isso não é demonstrar na minha vida que eu amo a Jesus porque a tentação de muitos é o que? não é arranjar explicação né ah não mas é porque fulano fez isso porque não dá pra lidar com fulano de tal não porque fulano é assim fulano é assado eu sou assim eu sou assado a gente a nossa eu que não bate de novo capítulo 15 verso 2 o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei 17 verso 17 isto isto vos mando que vos ameis uns aos outros vocês estão entendendo que na última conversa que Jesus teve com os discípulos que ele sabia que ia ser a conversa mais marcante dele com seus discípulos a coisa que ele mais repetiu foi o que? foi o que? que eles deveriam se amar se amar como ele tinha amado seus discípulos agora não se você ainda não se convenceu que isso é uma coisa que deve caracterizar esse povo que está aqui porque eu acredito que todos que estão aqui se dizem cristãos se você não está satisfeito com isso eu quero te convidar a ver o que Jesus conversou com Deus porque ali era ele falando com seus discípulos agora vamos ver a última oração a última oração presta atenção gente se você não está prestando atenção segue o exemplo ela está prestando atenção vamos lá João 17 verso 11 João 17 verso 11 é falando sobre a oração de Jesus agora é Jesus falando com Deus mas não era falando qualquer coisa ele estava falando orando por nós pelos seus discípulos e por aqueles que viriam depois dos discípulos isto é nós então vamos lá verso 11 já não estou no mundo Jesus sabia que já estava indo embora mas eles continuam no mundo olha nós aqui ao passo que eu vou para junto de ti Pai Santo guarda-os em teu nome que me deste para que eles sejam um assim como nós capítulo 17 ainda verso 20 a 23 não rogo somente que esse povo tinha o caráter que Jesus queria se esse povo não refletisse um caráter segundo de Jesus eu lhes tenho transmitido eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós somos eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça e tu me enviaste e os amaste como também amaste amém uma coisa eu tenho tenho percebido é que na igreja quando eu falo igreja não é necessariamente uma organização eu falo igreja eu estou falando de um povo você pega na igreja e você vai vendo você vai indo para os líderes o líder assim como Jesus é aquele que tem que estar mais disposto a se curvar vou explicar para vocês por que vamos supor aqui que a Cacá ela é diretora ela participa de um determinado ministério ela vai conviver mais de perto com as pessoas que trabalham naquele ministério dela então vamos supor que ela trabalhe aqui com crianças com as crianças então as outras professoras que trabalham com crianças ela vai trabalhar mais de perto e ela vai ter uma por trabalhar mais de perto como é muito para dizer o contrário fácil lidar com gente a chance maior de ter de repente alguma diferença com alguém é mais com aquelas pessoas porque ela vai trabalhar mais de perto quando você se torna um líder de um grupo maior você tem uma chance maior de se ter algum problema com um número maior de pessoas estão entendendo o que eu quero dizer? isto é por isso que eu estou falando quanto maior é o grupo ao qual você é líder mais você tem que estar disposto a se curvar por quê? porque você tem uma chance maior você tem uma chance maior de ofender de machucar grupo maior de pessoas não é que você vai machucar o grupo maior de pessoas todo mundo ao mesmo tempo mas eventualmente eu por exemplo eu consigo pensar numa pessoa aqui dentro que eu estou precisando pedir desculpa que é o Renan ele sabe por quê ele sabe por quê isso desde o momento que aconteceu vocês não pensem não isso está perseguindo a minha cabeça e vocês não sabem como isso machuca agora imaginem porque como eu faço parte da liderança para quem não sabe eu sou um dos diretores então todo o grupo de uma certa forma se relaciona comigo vocês estão entendendo como é diferente no mundo corporativo secular como é diferente dentro do povo de Deus por quê porque eu não posso admitir estar na posição que eu estou e não admitir na minha cabeça que eu tenho que chegar para o Renan e pedir desculpas para ele essa é minha obrigação por quê porque eu tenho que amar o Renan como Cristo me amou eu não posso na minha cabeça admitir a ideia de que um dia todos estaremos reunidos no céu e eu vou preferir ficar mais numa região porque talvez se eu ficar num determinado lugar eu vá ter que sentar do lado de alguém que eu não quero sentar do lado a Cacá já estava falando assim então não vai pronto se for assim esquece o céu você já parou para pensar nisso? tem uma outra coisa que eu queria abrir aqui para vocês um raciocínio aqui com isso eu já vou encerrando quando a gente fala eu vou voltar para o tema eu vou conseguir resgatar o tema que eu dei para a Radassa quando a gente fala de seguir Jesus muita gente pensa que seguir Jesus é assim Senhor me abençoa no trabalho hoje me abençoa nisso hoje me abençoa Senhor eu vou fazer tal coisa me ajuda a ser ético nas coisas que eu for fazer às vezes quando eu penso parece que Jesus que está me seguindo ele tem que me seguir para onde eu vou e me está aqui do lado e me abençoando no que eu estou fazendo não parece que eu que tenho que seguir Jesus seguir Jesus é uma coisa muito mais radical do que a gente pensa seguir Jesus está muito mais relacionado a eu parar e perguntar antes de me mexer para onde Jesus quer que eu vá porque talvez o que Jesus esteja talvez eu tenha que pedir perdão para o Renan sabe por quê porque eu comecei a pedir para Deus me abençoar em uma coisa em outra quando Jesus deveria ter me talvez se eu tivesse parado e falado assim Senhor onde é que o Senhor quer que eu vá agora talvez ele tivesse falado vá fazer tal coisa e eu não tivesse agora tendo que pedir perdão para o Renan mas isso não faz parte de nós João capítulo 15 versos 4 e 5 eu encerro aqui permanecei em mim eu permanecerei em vós como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira assim nem vós o podeis dar se não permanecer em mim eu sou a videira vós os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer por nós mesmos se expor por var a cabeça diante das pessoas que de repente nos magoaram ou que a gente está isso não é nosso isso não é nosso se expor colocar de repente abrir margem para aquela pessoa nos humilhar nos machucar isso não está em nós mas é fruto é fruto da nossa ligação com Cristo é fruto da transformação que ele pode fazer em nós e é um fruto quando somar de vários frutos somando somando vários frutos nos levará até o céu onde lá não haverá separação não haverá necessidade de ninguém absolutamente ninguém pedir perdão para ninguém esse Jesus maravilhoso ele se expôs ele se curvou ele se humilhou ele deu a chance de nós o machucarmos e nós o machucamos ele se expôs tanto que nós fizemos de tudo que é ruim e ele nos perdoa quem somos nós para perdoar para não perdoar qualquer pessoa que tenha feito quem somos nós para não perdoarmos o sonoplatra quer dizer para não quem somos nós para não perdoarmos quem tenha feito qualquer coisa contra nós quem somos nós quem ousamos quem ousamos dizer que somos oremos nosso bom Deus nosso tão amado Pai tu és Jesus tu és o alfa o ômega o princípio e fim tu és o ar que nós respiramos tu és tudo e mesmo sendo tudo o Senhor o Senhor o Senhor se desnudou de absolutamente todo o teu poder toda a tua armadura de glória de majestade o Senhor se fez carne carne viva Senhor e permitiu que nós te feríssemos te magoássemos rasgássemos a tua pele nós te fizemos chorar Senhor nós te fizemos sofrer o pior de todos os sofrimentos e o Senhor nos perdoa o Senhor já nos perdoou louvado seja o teu santo nome louvado sejas por toda a eternidade mas especialmente que o Senhor seja adorado pelos nossos atos pela nossa vida que nós possamos honrar e reconhecer em nós Senhor quem tu és e que possamos Senhor diante da da magnitude diante da excelência da excelsa presença do ser que tu és o ser de amor possamos nos humilhar e termos pequenos gestos que é nos chegarmos àqueles que são não piores do que nós mas são tão ruins como nós temos a capacidade de pedir perdão e de perdoar e que possamos então Senhor só então ambicionar começar a refletir o teu caráter e levar o teu evangelho a tua verdade o teu amor para as pessoas que tanto precisam abençoa Senhor agora o restante dessa manhã onde estudaremos mais a tua palavra perdoa os nossos pecados que são tantos mas que mesmo assim o Senhor perdoa mais uma vez te pedindo dá-nos o teu santo espírito transforma o nosso caráter em nome de Jesus amém 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 amém